Música Olá querido aluno da Prefeitura Municipal de Belém, tudo bem? Eu sou o professor Alexandre Donato, sou professor de Geografia e vamos para a nossa segunda aula, aula 2. Vamos discutir o que nessa aula? Vamos discutir fluxos populacionais ou migrações, simplesmente migrações. Você com certeza já ouviu falar de migrações ou simplesmente migrante, tá? Toda a população no decorrer da sua história, ela migra. O homem, ou seja, a espécie humana em específico, ela migra bastante, aluno. Todos os dias praticamente, nós saímos da nossa casa e vamos para outros espaços. Podemos sair até do nosso país, podemos sair do nosso continente. Por que o homem migra? Quais são os motivos dessa migração? Essa é a nossa aula de hoje. O objetivo é analisar os aspectos da dinâmica demográfica, em específico, a mobilidade populacional. São vários nomes que eu posso dar. Vamos aos nomes, gente? Eu posso chamar de fluxos populacionais, eu posso chamar de migrações, eu posso chamar de mobilidade populacional. Mobilidade, móvel, o que é automóvel? É algo que se move, não é isso? Então, mobilidade é o homem se movendo no espaço. O que é que é, vamos a um conceito, você está aí com certeza com o seu caderno e a sua caneta e você vai anotar. O fluxo populacional ou a migração nada mais é do que o deslocamento de pessoas entre países, entre regiões, entre cidades. Desde quando o homem começou a sua existência, ele migra, gente. Ao que se sabe, segundo os estudos científicos, o homem surgiu, o Homo sapiens, surgiu no continente africano. E da África foi para o Oriente Médio, para a Ásia, para a Europa e migrou da Ásia para a América. Então, é natural da espécie humana, do homem, as migrações. Entenda que os motivos do porquê o homem vai sair de um espaço e ir para outro espaço são diversos. São várias questões. E tem consequências positivas ou negativas. Não podemos nos restringir somente a aspectos negativos ou somente a aspectos positivos. Cada caso, aluno, nós vamos ter que analisar se os aspectos positivos e os aspectos negativos de um fluxo migratório. Tudo bem? Tudo tranquilo? Vamos seguir. Entenda comigo que existem, basicamente, dois movimentos migratórios, aluno. Existe a imigração, que é quando um indivíduo entra num território, ele se chama imigrante. E existe a emigração, que é quando o indivíduo sai de um território. Então, vamos pensar o seguinte, eu, professor Donato, eu vou para os Estados Unidos da América. Uma migração comum de brasileiros, inclusive, porque os Estados Unidos é um país desenvolvido e é um modelo que muitos brasileiros seguem. Então, quando eu saio do Brasil, eu sou o quê, gente, para o Brasil? Eu sou um imigrante ou eu sou um emigrante? Eu sou um imigrante. Eu estou saindo do território brasileiro. Mas quando eu entro nos Estados Unidos, eu sou o quê ao entrar nos Estados Unidos? Eu sou um imigrante. Daí, hoje, devido ao avanço dos meios de transporte, devido à maior integração que a globalização permite, as pessoas estão migrando com maior facilidade. E estão tentando entrar em países. E existe toda uma discussão imigratória. Se eu permito ou eu não permito a entrada do imigrante. Não é verdade? Até com preconceito ao imigrante. Existe já o termo de preconceito ao imigrante. Como é que eu chamo o preconceito ao imigrante? Xenofobia. Tudo junto. Xenofobia. Xenofobia é o preconceito ao imigrante. Tudo bem? Tudo tranquilo? E, claro, existem as migrações dentro do nosso país. Se não necessariamente é migração porque eu vou para outro. É migração porque eu vou para outro país? Não. Se eu sair de Belém e for para Marituba, isso é migração. Se eu sair do bairro do Coqueiro e for para o bairro do Marco, isso é migração. Se eu me mudar da Sacramenta para o bairro de Canudos, isso é migração. Mas é uma migração dentro da sua cidade, você pode ter uma migração dentro da sua cidade, uma migração dentro do seu estado, uma migração entre as regiões brasileiras. Por exemplo, um fluxo migratório comum que se viu na história do Brasil dos últimos 60, 70 anos foi a saída de nordestinos da sua região em direção a outras regiões brasileiras. E, inclusive, em direção à região norte. Você tem muitas pessoas na região norte do país que são oriundas do nordeste ou possuem familiares oriundos do nordeste. Tá ok? Tudo bem? Então existe a migração interna e existe a migração externa. Quando você sai do seu país e vai para outro país. Vamos dar um exemplo? No Brasil, hoje, nós estamos vendo muitos venezuelanos. Eles saíram do seu país e vieram para o Brasil. Por que eles vieram para o Brasil? O que acontece na Venezuela? Enfim, então você pode migrar dentro da sua cidade, dentro do seu país ou até para fora do seu país. Tudo bem? Vamos seguir. Com relação ao tempo. Olhem só esse slide aí. Existem, com relação ao tempo, dois tipos de migração. Existe a migração temporária e a migração definitiva. A migração temporária, aluno, nada mais é do que quando a pessoa vai para um determinado espaço, fica um tempo, pode ser horas, pode ser dias, pode ser inclusive meses e ela acaba retornando para o seu território de origem. Como exemplo de migração temporária, você tem nessa segunda imagem aí, onde você vê um carro, que é conhecido esse carro no Nordeste, nas regiões rurais, chamado de pau-de-arara, já devem ter ouvido falar. Esse carro leva os trabalhadores rurais para a plantação no início do dia e retorna com esses trabalhadores rurais ao final do dia. Essa é uma migração, então, gente, temporária. E você tem aí, numa imagem, um dos navios que trouxe japoneses definitivamente para o Brasil. Vocês já devem ter visto pessoas de origem japonesa no Brasil. Nós somos o lugar que mais tem japoneses no mundo, fora o Japão, obviamente. Por causa da guerra, muitos japoneses vieram para o Brasil e acabaram ficando por aqui. Então, essa é uma migração definitiva. Então, você tem dois tipos de migração em relação ao tempo. Migração temporária ou migração definitiva. Tudo bem? Tudo tranquilo? Lembra daquele exemplo que eu falei para vocês? Quando você migra dentro da sua cidade, quando você vai para a escola, gente. A escola, você sai da sua casa e vai para a escola, é um processo migratório. Inclusive, tem alunos que vão até de distâncias maiores. Você tem em regiões rurais, as pessoas saem de uma localidade bem distante, às vezes, e vão para a sua escola. Isso é uma migração. E tem um tempo para voltar, né? Ao final da aula, o aluno volta para a sua casa. Então, é uma migração temporária. Lazer é comum no mês de julho, que são as férias escolares brasileiras, as pessoas migrarem. Motivo lazer. Essa é uma migração também temporária. Fala a verdade. É muito legal viajar. Mas quando você volta para a sua casa também, é uma sensação muito bacana. Porque você cria laços afetivos ao seu espaço. Tudo bem? Vamos lá. Então, eu vou dar dois exemplos aqui de migrações temporárias. Vocês estão vendo aí uma migração que é chamada de sazonal ou também transumância. Transumância, geralmente, a sazonal ou transumância, ela é uma migração ligada ao espaço rural, ligada ao clima. Transumância é aquela migração quando o cara sai do período de chiagem de uma região e ele só retorna no período mais úmido para essa região. É uma migração chamada de transumância ou chamada de sazonal, aluno. A migração pendular é uma migração diária. Vocês estão vendo uma moça numa estação de trem. Ela provavelmente cedo sai do seu bairro e vai trabalhar em outro bairro. Às vezes, em outra cidade. É comum na região metropolitana de Belém você ter pessoas que moram em Ananendeua e vêm trabalhar em Belém. Ou pessoas que moram em Belém e vão trabalhar em Ananendeua. Só que a pessoa sai cedo de Ananendeua para Belém e volta ao final do dia. Daí aqueles grandes engarrafamentos nas grandes cidades. Essa migração, aluno, olha para mim aqui. Pensa como um pêndulo de um relógio. Lembra aqueles relógios antigos? Um pêndulo que vai e volta, vai e volta. Daí o nome migração pendular. Que nada mais é do que uma migração diária. De eu sair de um ponto, ir para ele e ao final do dia eu retornar. Existem cidades, inclusive, que só servem para as pessoas dormirem. Porque não possuem grandes serviços, não possuem um aporte grande de empregos. E as pessoas vão para outras cidades trabalhar. Inclusive, nós chamamos essas cidades de cidades dormitórios. O que é uma cidade dormitória, então? Aquela cidade onde a maior parte da população sai durante o dia e só retorna à noite. Tudo bem? Vamos lá? Então, vamos às motivações. Olhem só o que vocês estão vendo aí. As motivações para as migrações. Isso é extremamente importante, aluno. Existem três tipos de motivação para uma migração. A migração pode ser espontânea, ela pode ser dirigida ou ela pode ser forçada. Vamos explicar cada uma delas? Migração espontânea. Eu quero ir para um lugar. Eu desejo ir para um lugar. Isso é uma migração espontânea. Quando você, aluno, acorda às seis e meia da manhã, super cheio de energia, toma um café e deseja ir à escola, você anseia ir à escola. Essa é uma migração espontânea. Uma migração onde você livremente vai para um lugar. Quando, em julho, você quer ir para aquele interior da sua família, você quer ir para outra cidade, para outro país, ou visitar as belas praias do Nordeste brasileiro. Isso é uma migração espontânea. Existe a migração dirigida. Dirigida? Como assim dirigida? Gente, são vários nomes, tá, aluno? Pode ser dirigida, pode ser induzida. Induzida? Como dirigida ou induzida? Ou até controlada. Vamos supor, você está num sábado na sua casa, aluno, né, e você está fazendo nada. E chega, bate na sua porta o seu amigo, o amigo da escola, um vizinho, e ele fala, vamos para a casa do João. Lá na casa do João vai ter isso, isso, isso pra gente brincar. Não saiu da sua cabeça ir naquela tarde de sábado pra casa do João. Então, eu não posso dizer que foi uma migração completamente espontânea, mas também não vai ser forçada. O seu amigo não vai lhe forçar a ir pra casa. Ele vai lhe convencer de que vai ser legal ir pra casa do João. E aí você vai ter que pedir pra sua mãe. Não é isso? Então, é uma migração dirigida. É uma migração induzida, aluno. Você foi induzido a ir para um espaço. O Estado-nação, os países fazem isso. Por exemplo, o governo brasileiro, uma vez, várias vezes, na verdade, mas uma vez o governo brasileiro induziu nordestinos a virem para a Amazônia. Ele até criou um eslogan. Terras sem homem para homens sem terra. Qual era a terra sem homens? A Amazônia. Quais eram os homens sem terra? Os nordestinos. Devido a conflitos fundiários, devido a seca em algumas regiões do Nordeste, o governo pensou, vamos transportar esses nordestinos para a Amazônia. Então, saiu da cabeça do nordestino naquele momento, vim pra Amazônia? Não. Foi uma migração onde o Estado incentivou, onde o Estado induziu. Então, essa é uma migração chamada de dirigida ou induzida. E pra gente finalizar, existem as migrações forçadas. Forçadas, professor. Vamos lá? Ponto número um do slide. Vocês estão vendo aí as migrações naturais. As migrações naturais, em grande parte, elas envolvem enchentes, elas envolvem secas, deslizamentos, furacões, erupções vulcânicas. Isso tudo força as pessoas a saírem do seu espaço. Uma enchente, uma seca, um deslizamento. Um tsunami, por exemplo, pode forçar você a sair do seu espaço. E existem também as migrações forçadas por motivos políticos. Como, por exemplo, você é perseguido por suas opiniões políticas. Você é perseguido por um governo, até pela sua religião, ou pela sua orientação sexual. Tudo isso, então, pode fazer com que você seja forçado por perseguições étnicas, perseguições políticas. Por exemplo, os judeus, no período da Segunda Guerra Mundial, foram perseguidos pelo sistema político nazista. Então, foram forçados a deixar a Alemanha. Tudo bem? Tudo tranquilo? Guerras. Países que estão em guerras, também acabam a população fugindo. Então, ela é obrigada a fugir daquele território, para, claro, salvaguardar a sua vida. O que ele quer é sobreviver. E existem hoje, professor, você deve estar na dúvida. Você colocou quatro tópicos aí, sobre as migrações. Qual é a mais comum? Antes, no início da humanidade, os homens migravam mais por questões naturais. Nós éramos nômades. Então, tinha uma seca aqui, eu migrava. O que que aconteceu? Acabavam os recursos aqui, eu migrava. Eu ia em busca de outras terras. Hoje, nós conseguimos controlar muitas questões ligadas à natureza. E o principal motivo de migrações humanas, hoje, aluno, grave isso. Qual é o principal motivo de migração? Se te perguntarem, você vai marcar, vai dizer. É a migração econômica. Nós saímos de um lugar em busca de melhores oportunidades. Talvez, seus pais, pergunte aos seus pais, onde seu pai nasceu? Onde a sua mãe nasceu? Onde sua avó e o seu avô nasceram? Se eles não vivem na cidade que nasceram, eles migraram. E aí, você pergunta, por que, vó, você saiu lá daquele interior e você mora hoje em Belém? Ela veio em busca de melhores condições de vida. Ela veio em busca de saúde, vem em busca de educação, vem em busca de um emprego melhor. Muitas pessoas acabam saindo de sua cidade em busca de um emprego ou de melhores condições de vida. Tudo bem, aluno? Tudo bem? Tranquilo? Vamos lá? Claro que existem as migrações e os motivos estão ligados, basicamente, a duas áreas. Você é repelido de um espaço. Então, existe uma área de repulsão populacional. Por que o cara sai de um lugar... Aluno, entenda, ninguém quer sair do lugar que nasceu, geralmente. Por quê? Porque você cria laços afetivos. Se você for perguntar para uma pessoa que migrou, a maior parte delas tem saudade daquele espaço que nasceu. A cultura, o modo de vida, a vizinhança, familiares, traços culinários. Saudade de paisagens, saudade de lugares. Mas por que as pessoas saem daquela cidade, daquele espaço? O que faz de um lugar ser repulsivo populacionalmente? Um, desemprego. As pessoas precisam de emprego. Dois, ou subemprego, que é aquele emprego de baixa remuneração ou de qualidade ruim, de condições de trabalho ruins, escassez de recursos, lugares onde não tem quase recursos, ou até crise política. Em países que vivem uma crise política, as pessoas acabam fugindo dessa localidade. Problemas ambientais, como, por exemplo, o acidente que aconteceu na Ucrânia, na usina de Chernobyl. Já devem ter ouvido falar, as pessoas foram obrigadas a sair dali por causa da radioatividade. E conflitos, né? Guerras. Aí, vem uma outra questão. Para onde eu vou? Para onde o migrante vai? Ele geralmente vai para uma área... Ele vai para uma área pior, aluno. Ele não vai para uma área pior. Ele vai avaliar uma localidade melhor que a localidade que ele estava. Então, ele vai ser atraído por um país ou cidade que tenha melhores perspectivas de vida, que tenha estabilidade política e econômica, que tenha melhores condições do que o espaço de outrora. Tudo bem, aluno? Tudo tranquilo? Entenderam isso? Aqui, eu queria chamar a atenção de vocês para um detalhe. Olhem aí, nessa imagem, o detalhe para os refugiados. O refugiado é um migrante especial. Ele é tão especial, aluno, que você não vai mais chamá-lo de migrante. Você vai chamá-lo de refugiado. O refugiado, de acordo com todas as convenções humanas no mundo, seja a Declaração Universal dos Direitos Humanos, ou seja a Convenção de Refugiados de 1951, o refugiado é um migrante especial. O que é um migrante especial? Esse cara quer só sobreviver. Esse indivíduo, ele tem temor de perder a sua vida. A sua vida corre um risco sério. E ele só quer um refúgio. O refugiado vem da palavra refúgio. Refúgio é onde você se sente seguro. Não é verdade? Ah, aquele lugar é o meu refúgio. É onde você se sente seguro. Então, um refugiado, ele não é legal ou ilegal. Um refugiado, ele não... Eu não posso negar asilo a alguém que está correndo o risco de perder a sua vida. O Brasil, inclusive, assinou os tratados de refugiados e não pode negar as pessoas que estão correndo o risco de perder a sua vida. Geralmente, é de guerra. Mas pode ser perseguição por etnia, perseguição religiosa, perseguição sobre a sua opinião política. Aluno, nós vivemos num país democrático. Significa dizer que você pode criticar os governos. Que você pode, claro, fazer propostas. Você escolhe seus governantes. Mas existem países nada democráticos. onde, se você fizer uma crítica ao governo, você pode ser perseguido, inclusive preso e, quem sabe, até ser morto por causa da sua simples opinião política. Isso ainda existe no século XXI, 2020. Tudo bem? Tudo tranquilo? E, claro, que as pessoas que são obrigadas a fugir do seu país, elas precisam, elas possuem o direito de asilo político. Beleza? Tudo bem? Tudo tranquilo, aluno? Olhem aí esse breve mapinha onde eu selecionei os países que mais têm refugiados, ou seja, onde as pessoas fogem deles e os países que mais recebem refugiados no mundo. Olha só, o título do mapa da ONU é O Mundo dos Deslocados. O que é isso? Qual é o país que mais tem refugiados no mundo, Donato? Ou seja, que mais perdeu pessoas? A Síria. A Síria tem uma guerra, aluno, desde 1970. Mas essa guerra se intensificou agora, no ano de 2011, na ditadura de Bashar al-Assad. A Síria é o país que mais pessoas fugiu por causa da guerra, obviamente. Mais de 5 milhões de sírios fugiram do seu país. Claro que eles não queriam sair do seu país. Claro que eles amam o seu país. Mas estão saindo de lá com medo de perderem suas vidas. Segundo lugar, o Afeganistão, Afeganistão, que também, aluno, está em guerra já faz alguns anos, desde a década de 80. Então, o Afeganistão também, as pessoas fogem do país. E o Sudão do Sul, que é o mais novo país do mundo, foi criado em 2011, mas é cheio de conflitos também, e por isso também as pessoas fogem de lá. E os países que mais recepcionam refugiados são justamente os países próximos da Síria, do Afeganistão e do Sudão. Como a Turquia, que está na fronteira da Síria, como o Paquistão, que está na fronteira do Afeganistão, como o Líbano, que está na fronteira da Síria também, e acaba recepcionando também palestinos. Tudo bem? Tudo tranquilo? Então, para vocês entenderem um pouco como está localizado os refugiados no mundo. Vamos fazer um breve exercício? Rapidinho? Uma questão só. Depois você vai fazer mais exercícios lá no blog da Prefeitura Educa Belém. Eu coloquei exercícios para vocês lá. Aí vocês têm o quê? Uma charge do cartunista Latuf, onde você vê pessoas mortas, afogadas. Olha lá, como é que eu sei que são migrantes, professor? Você vê uma família, um casal e seu filho, e você sabe que é um migrante por causa da mala. Ele está com uma pequena mala ali. E por que eles estão afogados? Eu sei que eles estão afogados porque eles estão com o rosto para a água. Eles estão afogados bem próximo do quê? Que imagem é aquela ali com várias estrelinhas? Aquela é a imagem da União Europeia. é o símbolo da União Europeia. Então são pessoas que estão morrendo no mar Mediterrâneo tentando entrar onde? Tentando entrar na União Europeia. E por que eles estão tentando entrar na União Europeia? São pessoas que estão fugindo daqueles conflitos que eu acabei de falar para vocês. Conflitos no Oriente Médio e conflitos na África, aluno. e eles querem entrar na Europa para terem melhores condições de vida. Vamos ler? É correto afirmar que a charge letra A ilustra a imigração de europeus? Ou seja, os europeus estão tentando entrar em algum lugar? Não. Imigrante é aquele que entra. São os europeus que estão tentando entrar em algum lugar? Não. Está errada a letra A. letra B ironiza o muro de contenção à imigração mexicana dos Estados Unidos? A charge fala dos Estados Unidos, aluno? Também não. Letra C critica a ação brasileira? Fala de Brasil? Também não. E letra D apresenta a questão dos refugiados, sobretudo os sírios, que por conta da guerra no seu país tentam chegar à Europa pelo mar Mediterrâneo. Letra D de Deus é a alternativa correta. Queridos, muito obrigado. Queria agradecer a presença e a atenção de todos e um grande beijo e abraço até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.